Pô, Matheus Joang, incanceláveis podcast, cara, o que é isso, cara? Cara, esse podcast do Blusão é... Pô, é assim, é... Cara, esse cenário que incrível, acho que é o meu podcast que vem na vida, velho. Ele ficou puto, se não me engano, com o cara, porque um... Chegou um... Cadê na de boa? Deu uma porrada, sei lá, uma merda assim que eu lembro que a gente discutiu lá com o Rafaão. Matheus Joang, Ralf, Luana, Reis e convidados. O Luana foi botar em um, um, onze e dez. Na garagem da mãe dele, na garagem do outro, mano. Cara, esse é o melhor cenário que eu já vi na vida, irmão. Eu vou ver isso aqui completamente, tá? Não tenha dúvidas. Como é que tem um onze e... Caralho, o Luana, tu viu tudo, mano? Gabaritou, gabaritou o Blusão? Vou ver aqui. Vou mudar a minha opinião, é só não me perguntar sobre essa pergunta. Mas você não acha que pode ser uma pessoa melhor cada dia? Acha um selfie. Cara, quem odeia o Matheus Joang, por favor, sai dessa live, tá? E vai pra primeira janela e pule. Tá bom, então. Vai. Você quer que eu seja uma pessoa falsa, dissimulada e mentira? Vai. Não, eu diria uma pessoa que... Pensa mais no próximo. Tá, então você posta dissimulado e hipótese aqui, mentiroso. Amei o meu cabelo. Pronto. Eu gostei, mas... Ficou maravilhoso o meu cabelo. Cara, você não sabe. Todo santo dia eu me olho no espelho e falo. Nossa, como o meu cabelo ficou lindo. Ficou maravilhoso. Ficou um penteado de cabelo liso pra alguém que tem cabelo cacheado. Então você gostou. Ah, eu não amei. Eu tô falando aqui, adorei. Ficou sensacional. A minha vontade é sair na rua agora pra ser a... Ah! Você tá sendo só hipócrita. Não, eu tô sendo sincero e verdadeiro agora. Tô sendo sincero e verdadeiro aqui, ó. Eu tô falando a morte pura verdade. Eu amei. Cara, que cabelo é esse? Eu não tô lembrando o nome do personagem que essa porra tá aparecendo, cara. Tocaram alguma coisa nele. Aqui, tocaram ali. Dedaram o cu dele e ele ficou assim. Caralho, mano. Ah, maravilhoso. Olha ali, galera. Nunca dede o cu enquanto bafora o olor. Essas são as consequências aí. Galera, olha como o meu cabelo tá lindo. Isso é o que acontece. Tá com baseado... Tá com uma banza, não? Quando faz um penteado de cabelo liso pra alguém que tem o cabelo crespo enrolado. Fica essa coisa linda, maravilhosa, que eu amo tanto de paixão. E todo dia, quando eu me olho no espelho, eu me admiro e falo, nossa, eu adorei o corte de cabelo que fizeram em mim. Ludo, é que eu preciso ir. Preciso ir já pra tarde. É que quase tá tarde. Tem que levar o menininho aqui também. Deixa eu pegar a minha bolsa. E assim, blusão, perde uma das poucas almas que ainda queria ajudar. Tá tu vendo, né, cara? Como assim, ajudá-lo, cara? Você me ajuda, cara? É o Sigma. Fumando cigarro. Esse cabelo dele, né? Ele não tava... Ele não tava... Todo felizinho com o cabelo novo, mano? Ele tava, né? Então, é o que ele falou, cara. Será porque uma hora... Ele não quis no salão de novo fazer a outra progressiva? É só fazer isso, tá ligado? Tem mais uma lógica pra galera que ajuda o blusão a se espla... Isso pra nada. Ele não quer mudar. Taquara, Torre, Itália e São Morro do Bem. Puta Andergros, né, mano? Ninguém vê essa porra. O bom é que a capa é de um roxo que já foi embora, tá, cara? No primeiro episódio o cara cancelou. O cara foi embora. O que o blusão se pronunciou, né? Parece uma cela, né? Blusão... Tira a touca de estourar a barbeira e diz que não gostou do novo estilo. Roubaram o Matheus João, e o meu foco agora é o principal. Eu esqueci do vídeo. Estou quase sentado aí de casa. Estou rolando muita treta ao vivo agora no canal Inconceláveis. Um louco falando um monte de besteira. Tá, ainda não teve, né, então... Uma... Mas você não acha que pode ser uma pessoa melhor a cada dia? Tá bom, então. Vai. Você quer que seja uma pessoa falsa e dissimulada? Mini corte de diploma. Caralho. Esse cara daqui é só bom, né? empresário maceta a blusão e seu público. Você é um fracasso que não deu certo na vida. Caralho, que incrível. O blusão ganha 10 mil por mês de empresário. Aí o blusão fala. Sim, eu sei. Tá chala. Por que que o blusão não muda e não faz porra nenhuma diferente? Porque vocês que assistem, eles são uma cambada de... Empresário. Vamos ver aqui. Caralho, o Elon Musk que... Que finge ele, né? Retardado. Cara, o cara estudou um Python no... Um mês de TI é empresário agora, hoje em dia. Puta que pariu. Vocês têm um processo na mente que você é muito lerdo pra não ver que esse cara faz provocações a todo mundo que aparece na vida dele, faz o mesmo teatro repetitivo de explanação e mentir que vai mudar e não sei o quê, porque vocês dão esse tipo de visualização pra ele. É muito mais cômodo pro cara dessa idade que já passou por um monte de merda e não conseguiu vencer na vida, ficar explanando as pessoas, tentando ridicularizar, falando qualquer tipo de merda pra constranger as pessoas. Porque vocês dão visualização e vocês são os tontos que manda a trote que ele faz questão que vocês mandem. Se não vim trealti hoje aqui, a live foi um fracasso, porque vocês alimentam essa porra desse fracasso de podcast. Continuem a ver. Caralho! Tá tomando uma hora com o Gina aí, velho, tá muito estressado. Caramba, até joga em choque. Que ele nunca vai mudar. Não, não, fica aqui. Não, fica aqui. Não, não, fica aqui. Sobrou até pro público, velho. Sobrou até pro público aqui. Ah, não, vai. Coitado do João. Todo fofinho, todo kawaii, kawaii. E o cara ablando, ablando. Ai, rabinho, rabinho. O cara todo esquisou fofo ali. Pô, o cara Uber. Uber falando que é empresário. Acabou de terminar a faculdade de TI. Que faculdade de TI o quê? Acabou de terminar o Senai, tá ligado? Tá tendo que entrar o blusão uma hora, tá ligado? Inclamando do cabelo dele. Né? A real é que tá com inveja porque tá ficando calmo, né, cara? É isso que é o truco. Muita gente não sabe dos crimes do mendigo. Esse cara já foi avisado de tudo e ainda colocou a própria mulher no mesmo teto que esse aliciador. Caralho! O que eu acho engraçado é que o empresário fala como se nós quiséssemos que o Frosso mudasse. O que queremos é que ele sofra. Apenas isso. Só porra. Caralho. O que o empresário é foda, né? Ou empresário, né? O cara tem muita moral que a gente tá falando. Pô, gente, na moral. Então, esse cara é tão empresário quanto o maluco lá do grande motivacional daquele vídeo? Sim. Dona da Blaze, basicamente.